Eu me desiludi muito com Portugal no sentido assim, nossa lá acontece muitas coisas assim Tu tá exposto como aqui na Irlanda também, mas acredito que lá o preço, você paga o mesmo preço Só que o salário é muito mais baixo, vamos dizer assim, resumindo é assim Você acha que o salário, tipo, aqui o salário é mais alto do que Portugal? Sim Mas o custo de vida, o que você ganha lá tá bom, o salário é mais baixo Mas eu ouço muito dizer que o valor, o custo de vida é parecido, tipo, com o salário, entendeu? É adequado, você ganha menos, mas porém as coisas são mais baratas do que aqui Isso daí então é mentira, tipo, você acha que lá você ganha menos, você tem que trabalhar muito Você acha que é parecido com o Brasil, você trabalhava muito e tinha pouca coisa Pra conquistar as coisas é mais difícil lá? Não, Portugal, posso dizer que eu sobrevivi só, sabe? Tipo, teve alguns meses ali no começo, assim, que deu pra tirar uma grana legal Mas depois, assim, foi realmente sobrevivendo, assim E aí tem muita coisa aqui, tipo, de imposto de governo, de coisas que você abre, que você tem que declarar, etc Então, meio que realmente te prende, te coloca pra baixo muitas coisas, assim, tu depende de um documento E lá as coisas é muito parecida com o Brasil, só acho que porque você colocou... Você acha que o governo, tipo, é muito enrolado, tipo, poupa-tempo, é como se fosse poupa-tempo, vai? Poupa-tempo é você tirar um RG, né? Alguma coisa, é aquela enrolação, é tipo isso, né? Que não é poupa-tempo, né? Na verdade, tu perde muito tempo, né? Exato, não poupa-tempo nenhum, né? Tipo, só um exemplo básico, assim, que eu falo isso, né? Eu precisava, eu fui tirar, tipo, trocar a carteira do Brasil pra portuguesa, entendeu? E é um processo que, tipo, não demora muito, tipo, dois meses, um mês no máximo, cara O meu demorou oito, nove meses, entendeu? Então eu precisava da carteira pra trabalhar, então coisas assim que realmente te atrapalham, né? E você trabalhou com o que lá? Você precisava da carteira pra trabalhar? Você trabalhava com o que lá? Trabalhava de motorista? Então, eu fui com a intenção de trabalhar exatamente como, tipo, o Uber que na época lá tava, não tava o estouro que era Eu ia pra uma região que tava com praia, era de praia, né? Que é o Algarve e tal E aí eu pensei, não, vou fazer isso e tal Aí quando eu cheguei, te deu esse primeiro coisa da carteira e também teria que fazer um curso do Uber Porque o Uber tava exigindo, acabei fazendo o curso, só que a carteira nunca chegava, então acabei, sabe? Certo, não conseguiu... Então foi muito chato, né? Então o processo foi muito demorado E aí eu comecei a trabalhar, tipo, eu comecei a trabalhar de Uber Eats, que eu não precisava na carteira, que eu já tinha os documentos pra ter uma conta minha própria, né? E também eu trabalhei também numa, tipo, numa plataforma online, tipo, vendendo soluções empresariais, aí que daí eu ganhava algumas comissões e tal, entendeu? E aí foi uma experiência aí que eu fiquei até um pouco, assim, tipo, uns dois meses depois da quarentena, três meses, assim, trabalhando ainda, sabe? Certo Nessa empresa Você conciliou meio que os dois empregos juntos, assim, simultaneamente, no mesmo tempo Sim, mas pra sobreviver também, tipo, realmente na pandemia, Portugal quebrou todo mundo e tal Então, meu, lá o negócio é igual, tipo, no Brasil, né? No Brasil eu costumo dizer pra galera, né? De que a gente sobrevive, né? E aqui a gente consegue viver na Irlanda Então lá é mais ou menos isso, lá você também sobrevive Mas comparado ao Brasil é melhor, é um pouco melhor que o Brasil Sim, sim, porque lá, assim, cara, com 20 euros você vai no supermercado, você vai, mano, você vai comprar carne, você vai comprar frango lá Uma outra diferença é que eu acho realmente a comida de Portugal muito melhor que a daqui, eu acho as coisas, assim, muito Nossa, tu vai lá no mercado, lá, tem lido, mas tem um mercado lá em Portugal, pessoal que é de Portugal, que acompanha e conhece Que é o Pingo Doce, cara, que eles têm um açougue muito bom, tem carne, tipo, um quilo de frango por R$13,99 e tal Isso, né? Então, mas em relação de sobrar grana, que nem aqui em Irlanda, né? Que você recebe toda semana, que você vai pegar, por exemplo, se você trabalhar mesmo, focar em trabalhar Você vai conseguir tirar aí, tipo, uma grana que em Portugal você iria demorar um mês, talvez, pra tirar, entendeu? E você vai conseguir tirar em uma semana, é real mesmo isso, né? Entendi, é muito mais puxado, você tem que trabalhar muito mais pra você conquistar as coisas, né? Com certeza Então, em relação à financeira, tipo, é mais complicado do que aqui, né? E me diz uma coisa, lá tem muita oportunidade de emprego? Lá pra conseguir emprego é fácil? Como que funciona? Então, tem a área de restauração, que é uma área que é de ajudante de cozinha, pra você trabalhar servindo mês e tal, né? Então, normalmente, os restaurantes, assim, lá em Lisboa, ou lá no Algarve mesmo, tem que ter um inglês legal, entendeu? Aí tem a opção em Altelaía também, isso ali na parte mais do sul do Algarve, né? Aí tem muitas pessoas também que trabalham com Uber Eats lá em Globo, também que eu conheço Tem pessoas que trabalham em Call Center Ah, então tem muitas opções, né? Tem opções Tem o que parecido com o Dublin, né? Tipo, a pessoa não fica sem emprego, né? Tem bastante opção, se a pessoa correr atrás, ela consegue, né? É, consegue, mas o pulo do gato que eu acho, assim, ali de Portugal, que você tem que ficar ligado É porque lá, você, aqui você recebe cada semana, né? Pra mim, talvez, eu tenho tantos traumas, assim, de Portugal, assim, porque eu me, tive em situações, assim, que realmente me prejudicaram como, por exemplo, você trabalhar com um cara, tipo, e ele não te pagar e depois sumir, por exemplo, por exemplo, sabe? E aí você, mano, não tem, é, você não ter como correr atrás, cara, perder a grana, entendeu? Entendeu? Então, cara, quem, quem, quem é de Portugal, já passou por Portugal, sabe exatamente do que eu tô falando, cara Também eu já conheci muitas pessoas, assim, famílias que voltaram pro Brasil por causa de perrengues, assim Então, tipo, tem que ficar esperto com esses negócios de calote, então, pra receber pro pessoal E lá tem preconceito, então? Tipo, você acha que acontece essas coisas por preconceito, por a gente ser brasileiro, ser estrangeiro, não ser nativo de lá? Cara, sim, quando você, rola, né, uma xenofobia, né, tipo, quem, principalmente, né, pra mulher, né Acho que as mulheres que moram lá, que trabalham lá e que vivem lá e convivem lá com o povo, com certeza Deve passar, né, não é todos portugueses e tal, mas realmente é uma, é uma coisa estrutural, sei lá, tá enraizado nele, sabe De ver nessa parada de, pô, o brasileiro é malandro, ou a mina, tipo, a mina brasileira já é mais solta Uma parada assim, sabe? É, isso daí é... Infelizmente, cara, infelizmente... Tem isso ainda lá É punk, cara, entendeu? Você acha que eles tão, tipo, em relação a isso, eles tão atrasados, né? É, cara, porque é mais os antigos, sabe? Na verdade é mais o pessoal antigo, porque, cara, eu tenho vários amigos portugueses, assim, que estrela, cara E, assim, o, tipo, o povo português, assim, ele é um povo bom, ele é um povo, assim, eu dou exemplo que é, tipo, que nem ovo, sabe? Eles são meio durões por fora, mas por dentro eles têm corações bons, é só, né, você saber, tipo, sabe? Meio que se adaptar e tal É, tem que saber não lidar, né? Tipo, se adaptar em relação, tipo, a preconceito é complicado, né? Não, aí não tem, né? Aí não dá pra aceitar, né? Não dá pra gente aceitar preconceitos Com certeza É foda, é uma situação, tipo, complicada Mas eu falo, assim, até, tipo, se adaptar, assim, é um povo que você vai, se você vai, se você vai querer conversar, assim, diretamente Vai ter muitos pontos que você vai discordar por causa do Brasil e tal E tem essa coisa do Brasil e o Brasil e Portugal ainda Então, sabe, tipo, tem vários assuntos, por exemplo, que eu acho que nem vale a pena, nem vale a pena trocar ideia É, e tem outros casos, assim, de amigos meus que entendem, compreendem, sabe, já tem uma maturidade muito grande Que eles, tipo, estão um pouco, tipo, atrasados pra isso, sabe? Uma galera mais ignorante, mas tem uma galera que ouve mais, sabe conversar melhor, né? Com certeza Com certeza